Uou, uou, seja bem vindo ao Missão Musical, esse canal onde quase sempre o Fonzaro esquece dessa introdução Exatamente Eu sou o Gabriel Camargo Lucas Guiari Fábio Fonzaro Aqui tem o nosso Instagram, sigam-nos bons lá Isso aí E este canal que até perdi toda a introdução, hoje vamos responder mais perguntas Esse é o quadro e me responde e é isso aí JAMA! A gente gravou esse vídeo já faz um tempo, será que ainda tem convites para a Senka Party, que é a nossa festa? Quer passar um final de semana junto com a gente aqui em Ribeirão Preto, 25, 26 de agosto? Se tiver convites à disposição ainda, que eu acredito que é pouco provável Vagas limitadíssimas Lembrando que você tem que ser maior de idade Tem que ser maior de idade, porque lá vai ser Open Food, Open Bar e Open Fonza Não, Fonza não, cara O cara que queimou meu filme de todo jeito Bom, vamos às perguntas, las perguntas Washington Cândido Para carreira musical, essa aqui o Luke vai ter que responder Valendo 500 mil reais Isso aqui foi a trilha do Show do Milhão, tá? Nossa Para carreira musical, na sua opinião, qual seria a chave da porta para o sucesso? Com certeza é acessar o site da Starge, que é a gravadora digital que a gente faz Já pá, vai lá, acessa o site Lá tem muito conteúdo, conteúdo gratuito também Enfim, acessa o site, o link tá lá na descrição Isso, Starge.com.br A gente não fala muito aqui, a gente fala um pouquinho sobre estratégia, mas a gente não gosta de aprofundar Porque o público do Missão Musical não é todo mundo que é artista que toca Grande parte é a galera, a audiência dos artistas Pessoas que gostam de música, mas não são artistas É mais para entretenimento É, então se você é artista, lá tem muito material para você Próxima pergunta Lucas Tomaz Vocês irão reagir e analisar a clipes antigos? Isso é uma outra coisa que já entrou em reunião A gente fazer um TBT de repente Fazer com clipes nostálgicos Mas ainda não chegamos a uma conclusão de como fazer isso Porque o problema seria a gente perder o trend Trend é os clipes que estão em alta Faz com que o canal seja uma disseminação muito forte Mas estamos pensando aí na possibilidade de como fazer isso Inclusive se tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo para a gente Próxima pergunta João Paulo Vocês tem filhos? Se tiverem ou quando tiverem, gostariam que eles seguissem seus passos como músicos? Vamos começar com o pai do canal Vai lá, Luke Meus filhos na verdade meio que seguiram os meus passos Tenho três filhos Tenho uma filha de 15 anos que ainda não se decidiu muito bem Mas ela gosta bastante de dança e canta muito bem Que tem muito a vida de dança Sim E eu tenho dois filhos que são músicos Os dois são bateristas Podia ser um trio, né? Podia ser um guitarrista, um baterista Seria massa Foi isso, né? Pois é Mas os dois são bateristas Um podia ser guitarrista e ela cantava Aí fechou, cara Fazia uma banda Aí seria Fat Family 2 Aliás, o filho do Fonz é o Fabinho Que participou Fabinho que é grande especialista em... This is America É o nosso especialista aí Enfim, eles são músicos Mas eu nunca pressionei nada Eu sempre deixei eles à vontade Pra seguir o que eles quisessem Eu sempre deixei à vontade pra escolher a marca da bateria É, a marca da bateria que quiser Não, enfim Não, se fosse pra me incentivar Eu teria incentivado eles a serem Por exemplo, um guitarrista Um tecladista Algum outro tipo de... Até porque carregar bateria Dá um trabalho desgraçado, né? Sim, o lance é tocar a gaita É, exatamente Ou cantar, né? Que o cara não leva nem o microfone Seria o mundo ideal Mas enfim, eu acho que influenciei indiretamente Pelo fato deles estarem sempre envolvidos pela música Estavam sempre participando dos ensaios E bastante curiosos Acabam sendo influenciados por isso Mas eu, assim, sempre deixei total liberdade Pra eles escolherem o que eles quisessem da vida deles Até porque eu acho que a gente tem que fazer o que faz a gente feliz, né? Próxima pergunta Melis B É seguro cantar minhas composições no YouTube sem registrá-las? Se não, como faço? É seguro registrar em sites? Melis, duas coisas pra você O YouTube pode ser usado como uma prova perante o juiz Se você tiver em alguma questão judicial relacionada ao direito autoral Pode ser usado, não que vá ser usado Segunda questão Vai lá no site da Starge que tá aqui Lá a gente fala bastante com artistas, com compositores Lá tem bastante conteúdo Terceira questão Vai lá no canal da Bruna Campos Nossa querida amiga aqui que já participou do canal também Acessa lá Bruna Campos Vamos deixar o link aqui também Que ela fala muito sobre direito autoral Ela vai matar todas essas suas dúvidas aí de uma forma espetacular Inclusive, um abraço, Bruna Brunilda Um grande abraço Saudade de você, querida Próxima pergunta Matheus Souza Quais são as primeiras referências de cantores de vocês? Aqueles cantores que vocês lembram de escutar com seus pais? Olha só O Alfonso Abre não lembra mais Eu lembro, cara Eu só lembro A gente ouvia lá em casa Meu pai sempre gostou muito de Nelson Gonçalves Isso Ele canta também, inclusive E ele gosta de cantar esse estilo de música aí E música sertaneja também, né? Milionário José Rico Christian Ralf As primeiras lembranças De ouvir com a minha família São essas aí, cara Cara, meus pais não são nada musicais Não são músicos E também não ouvem muita música Mas uma banda que eu comecei a ouvir muito Não muito na infância Mas quando era adolescente Que é uma voz que é muito marcante pra mim Característica É o Tchú Que é a voz do Bono Mas não necessariamente por conta dos seus pais É, não por conta dos meus pais Mas é uma coisa que eu comecei a ouvir na infância, entendeu? Foi uma das primeiras referências Isso Me lembro de eu brincando com meu pai Meu pai cantando algumas músicas Então tinha o Seu Valência Na bruma leve das paixões Aquilo lá eu me lembro do meu pai cantando A outra, qual que é? De coração pra coração É Chitãozinho Chorobá, né? É Lembro do meu pai cantando também E me lembro do meu pai me ensinando A interpretar letras do Chico Buarque Então ele falava, trazia algumas letras E explicava porque a letra era daquele jeito Isso eu me lembro E também algumas músicas sertanejas Por conta do meu avô Músicas mais raiz, assim, sabe? Eu esqueci de citar o Roberto Carlos Meu pai também gostava bastante Sério? É Eu ouvi bastante Roberto Carlos Quando eu era criança Por causa do meu pai Próxima pergunta Andrei Anveres Teve uma pergunta dele no outro E me responde, hein? Gostei desse amiguinho Vocês pretendem postar cover de vocês no canal? Seria muito bom ouvir o talento Que eu sei que vocês têm Cara, nós já pensamos nisso, né? Já pensamos Na verdade, não é cover Mas a gente tá fazendo a música do Missão Musical Agora também tem uma outra possibilidade Se você quer ouvir a gente tocar Tem o canal dele também Vamos deixar o card aqui É o link É, tem o canal Que tá meio abandonado Mas se você Se a gente bater mil inscritos Nossa, que triste Tipo, a gente falando de cem mil Quinhentos por um milhão E ele tá aqui Se a gente bater Trezentos e trinta e dois inscritos Vem até nesse vídeo, pessoal Cinco likes Meu canal é pequeno Eu só faço por hobby Então, ó Mas se bater mil inscritos Essa semana Eu vou começar a postar toda semana E tem o canal também da Coach Exatamente Tem o canal da Coach Canal da Coach Que é a boa no oficial Toca, faz parte Mas a gente tem pensado Em fazer um lance assim Sentar, pegar a gente Fazer um som aqui E postar Vamos fazer isso Dá alguma sugestão De repente um canal secundário Ou um quadro Um quadro anual Deixa aqui a sua sugestão Próxima pergunta O que vocês acham da Taylor Swift? Gata Próxima pergunta Vocês querem falar alguma outra coisa? Não Não, acho que Ó, assiste o ZX Que a gente falou bastante É verdade Tem o card aqui da Taylor O último Deixa eu ver ali Luke Waryu May Me Do Vê lá A gente falou bastante Sobre a Taylor Não sobre o clipe Falamos dois Mas, enfim Vê lá Próxima pergunta Tom Barros Vocês pretendem fazer viagens Para encontrar os amiguinhos De outros estados? Vem pra Recife Tom, tenho notícias importantes Para você, meu amiguinho Essa 100k party Que a gente tá fazendo Na realidade É a festa de comemoração Mas ela é um teste Que a gente tá fazendo Pra organização de eventos Do Missão Musical Então, possivelmente Vai sair um outro braço nosso aqui Lembra a gente falando Que a gente é um conglomerado Que a gente vai dominar Essa bagaça musical do Brasil Exatamente Então a gente tá estruturando Pra ter um outro braço aí Pra promover eventos De repente a gente fazer Festas Sei lá Todo mês Um mês em cada capital Então tudo isso Tá sendo muito bem estudado E desenhado aí Se tiver alguma sugestão Deixa aqui embaixo também Então, por se provavelmente Em 2019 Estaremos aí Na sua cidade Meu querido amiguinho Ou pelo menos Ou próximo a você Renner Assis Rocha Qual artista já falecido Vocês mais gostam? Eu ia falar Marco Jetson Mas Marco Jetson morreu Então Eu gostava bastante Do Chris Cornell É o cara Chega Chega É o do Achei assim Dos últimos que morreram aí Esse aí foi Acho que o cara Que eu mais senti E esse que eu vou falar Você também vai gostar muito Você gostava muito Jimi Hendrix Mas o que ele tá falando Os mais recentes Não, não importa Não, falou falecido Ah, falecido Diz que morreu Não importa quando Ixi, não tem um monte Né, tem um monte Enfim, fica esses aí Mas o Jimi Hendrix Eu ouço até hoje Quase todos os dias E o Bah Acho que nenhum dos que morreram Eu tenho Sabe o que eu tenho vontade? Quando que o Elvis Presley Morreu, Alfonso? Sabe? Mais ou menos A década Foi na década de 80 Eu não cheguei a ver então Eu tenho vontade Tipo assim Michael Jackson Cara, eu não cheguei A pegar Michael Jackson Eu trabalhando mais ativamente Com música Eu gostaria, por exemplo De poder fazer um react De Michael Jackson Com ele vivo, saca? Então eu tenho Eu tenho vontade De voltar pra ver Como eram esses caras Voltar no tempo? Não, de novo não Com a concepção Que eu tenho De musical Voltar E ver como que seria Essa coisa Próxima pergunta Felipe Silva Kunz Já levaram algum aviso De strike Do YouTube Ou por causa De direitos autorais? Algum aviso Ou strike? Strike não Strike não Graças a Deus não Mas a gente já Já bloquearam Uns 3, 4 vídeos, né? Na realidade Como que funciona? Tem muita gente Que pergunta sobre isso Na hora que a gente Coloca a música Os reacts que a gente faz O sistema do YouTube Entende que é uma música Que não pertence a nós E isso tá plenamente correto Nós não temos o direito Sobre essa música Então nós não podemos reclamar O que acontece é que o YouTube Vai lá e fala Olha, você Tal gravadora Disse que esse fonograma é dela Então a monetização desse vídeo Ou vai ser compartilhada Vocês vão ficar com metade E a gravadora com metade Ou vai ser somente da gravadora Isso é o que acontece sempre Raramente tem duas situações Uma delas Nem é notificado Nem é notificado E é a monetização Tipo, pra gente Ou ele é bloqueado A gente não pode nem deixar o react no ar Ele sai do ar Isso Por isso que a gente precisa muito Que vocês comprem a camiseta Do Missão Musical Exatamente Porque isso é uma fonte de receita Pra gente poder fazer Rinoplastia Porque se a gente ficar Dividindo nossa monetização Com a MC Loma Não vai dar pra sustentar esse canal Então compra a nossa camiseta Não, mas é justo dividir Porque a gente analisa a música dela É, vocês entenderam Vai Próxima pergunta Por que a música é tão desvalorizada Desvalorizada no Brasil? Eu não acho que seja desvalorizada Ela é desvalorizada Porque tem alguém, por exemplo Que pergunta por que ela é desvalorizada Você desvaloriza Provavelmente a música do Brasil Já por olhar com essa cara Não que esteja certo Ou esteja errado, sacou? Eu não acho a música do Brasil desvalorizada Eu também não Próxima pergunta Edu Butera É uma mistura de batera O que vocês acham de K-pop? Cara, conhecemos pouco de K-pop Aliás, tem o Yacht aqui A gente já falou Vai lá assistir Vai lá assistir Que você vai se desinscrever Depois você assiste Não, mas depois você assiste MC Travesseiro do Lão Santana Que você vai entender O que que rolou É, que lá a gente explica Eu acho que o K-pop Ele consegue levar o espetáculo Pro vídeo Porque é um negócio que você fica assim Sim E uma coisa que eu acho muito legal É, e ele consegue se conectar Com os fãs De uma forma absurda Mas eu acho que é por causa da produção Sim, é, mas assim O fã mais fanático que tem Na minha visão Um dos mais fanáticos Eu acho que é do K-pop Que a galera brota De onde você menos imagina É, cara Tanto é, cara Outro dia eu tava conversando Com uma amiga minha Aí eu perguntei uma coisa Da irmã dela Ela falou assim Ah, minha irmã faz duas horas Você tá ouvindo K-pop Tipo, ela nem falaria Minha irmã tá ouvindo pagode Ela diria Minha irmã tá ouvindo música Se fosse rock Minha irmã tá ouvindo música Mas é K-pop Ela disse Aí eu ainda falei Não, a história é curiosa Faz sentido Próxima pergunta Ramon Moreira Vocês acham que todo artista Precisa se reinventar A cada era álbum Com estilo de roupas Cabelo, som diferente Ou quando se tem Uma identidade própria E única não é necessário Cara, é O mundo é cíclico E tudo é cíclico O artista tem a essência dele Mas a forma que ele expressa Essa essência dele No conceito artístico Pode mudar Até porque as pessoas também mudam Provavelmente os valores Que hoje, não sei a sua idade Mas provavelmente os valores Que você Que vão fazer parte de você Quando você tiver 50 anos Serão diferentes dos valores Que te compunham Te constituíam Enquanto ser humano Quando você tinha 15 E é natural que a gente Vai evoluindo Se os valores são os mesmos Desconfie que talvez Você não esteja evoluindo E o artista é a mesma coisa Então figurino Roupa Arranjo O artista Enfim Repertório Tudo isso Leva um pouco Do que o artista Entende de mundo Enquanto pessoa Como a gente sempre fala O artista Ele é um business Pessoal Então assim Existe essa Dicotomia Mas existe essa questão Que também se junta Então é plenamente natural Na minha visão Que isso vá se alterando Grandes artistas Seria que eles tiveram Épicas, fases Então isso é muito natural A evolução é natural Eu acho que não é Tipo assim Mudou da água pro vinho Entendeu? Mas ele tem que ir Se adaptando De alguma forma Mudando som Imagem É essencial sim Porque senão Você ficar fazendo Sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa O público vai começando A enjoar E vai deixando de seguir É porque do jeito Que ele falou Parece que assim Se reinventar Parece que ele falou assim Mudar completamente Eu acho que isso não Porque o cara Tem que manter também Senão ele perde o público Que ele tinha antes Enfim Eu acho que é um processo Mas que todo mundo Vai mudando De alguma forma Sim O que eu acho É que tem que ir tendo Esse pivô Isso Pra ir corrigindo E porque a pessoa vai mudando Acontece as vezes Do artista mudar Da água pro vinho Por questões Que também a vida dele mudou Como por exemplo O cara de repente Entra no meio gospel Isso acontece Geralmente não tem nada De estratégia de marketing Isso acontece por uma questão pessoal A pessoa mudou E ela não admite mais fazer aquilo Próxima pergunta Guilherme Alemaic Qual cantor é a proposta De vocês Para entrar em ascensão Nos próximos meses Anos Independentemente do gênero Cara pra mim Eu tenho um Que eu sempre falo Mariano e Matheus Pra mim eles estão muito perto De estourar A qualquer momento Eles estouram bruto É um artista Que fez um certo sucesso E que eu acho Que vai longe ainda Eu vou citar ela Como exemplo É a Isa Ela teve um sucesso Relativo assim Mas eu acho Que ela tem muito ainda Pra crescer As emissoras Estão muito de olho nela O público dela é bem Ela é muito boa É a própria Gloria Groove Também Bom amiguinhos É isso aí Fizemos muitas perguntas Nesse aqui Quer ver mais M&M's Responde Responde Aqui tem nosso link Você é de alguma Agência de publicidade Cuida do marketing de alguém Quer colocar a sua marca aqui Cara a gente poderia Estar comendo o que M&M M&M Sempre M&M Todo mundo fala M&M Cooks Nestlé Ai meu nariz Se você é algum cirurgião plástico E gostaria de fazer alguma permuta Queria colocar o seu Queria colocar o seu nome Aqui Você quer que eu falo de você No Instagram Me procura Arruma o nariz dele E aí ele tatua na testa Assim ó Porque eu tô com a barba Autonotor Tô me sentindo um Will Bom é isso aí Amiguinhos Nos vemos aí No próximo vídeo Deixa seu like Deixa sua sugestão pro quadro E é isso aí Sigam a gente no Instagram Valeu Valeu